Palmas pra ela, porque... 22 anos, 8 anos mais velha que Rebeca e Flávia. Pra você ver como que é, resiliência é tudo. Torcida aqui pra ela. E vamos com o Karine Pedro, de paralela? Vamos começar, então. Vem a Karoline pra sua apresentação nas assimétricas. Karoline entra fazendo um chapo, seguido de paque, bem executado. Seu sola com pirueta, não conseguiu fazer ligação direta. Sobe de chapo novamente, seguido de sub lance, chinesinha. Seu troco B, mais a largada de Jäger. Fez a transição de sola com meia e vai pra sua saída. Dubo carpado, bem executado.